Oi, você está assistindo a um corte da live da Recordar a Viver. Não se esqueça de conferir o bate-papo na íntegra, clicando no card. Hoje, o que o Cauê significa pra você? O Cauê, acho que ele é o meu maior cúmplice, né? A gente tem quase um casamento, que a gente dança junto há tanto tempo, né? Há tanto tempo que a gente tá junto, que eu olho pra ele e eu enxergo na dança e na vida um porto seguro. Ele é muito mais do que só o meu amigo. Então, entre todos os percalços que a gente já viveu, entre todas as negações que a gente já passou, a gente passou junto, né? Então, quando a gente foi desacreditada, a gente foi desacreditada junto. Quando a gente leva uma bronca, a gente leva uma bronca junto. E quando a gente vence, a gente vence junto. Então, eu olho pra ele e eu vejo alguém que me segura e me volta pro eixo quando eu preciso. Ele é muito mais do que só um parceiro na dança. Ele é um amigo da vida e ele é meu porto seguro, assim. Que coisa bonita. Ele representa muito. Muito legal de ouvir isso. É uma relação muito bonita de ver que acaba refletindo na pista. É. Olha, mandaram... Passa. 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 Obrigado.